Bem-vindo à nossa série sobre Israel e a Igreja. Essa é a sexta parte dessa série. E a gente está olhando para a história de Israel e encontrando relações entre a história dela e a Igreja. E como que essas relações acontecem. A gente vai, nesse estudo, nas próximas semanas, começar a ter umas aplicações mais práticas. E hoje a gente vai falar sobre a fidelidade de Deus. É uma mensagem bem simples, mas é uma maneira muito bonita, como a gente vai ver lá nas passagens hoje. Então, na semana passada, a gente falou sobre a linhagem real do rei Davi. E a gente viu como essa linhagem é importante, essa genealogia é importante, porque ela cumpre promessas e profecias. E também porque Deus havia profetizado de que, através da linhagem de Davi, viria o Messias. Então, a gente também viu como Jesus está conectado a isso. E vocês podem ver essa ministração, se vocês não estavam aqui, estão lá no nosso site. E quando a gente concluiu, semana passada, a gente estava em 2 Cronicas. E a gente viu como Israel tinha acabado dividido em 2 Reinos. O Reino do Norte, que se chamava Israel. Eles se afastaram de Deus. E Deus levou eles para o cativeiro. Pela nação da Síria. Então, eles vieram, encercaram as cidades, destruíram tudo, levaram as pessoas embora, cativas da sua terra. Mas o Reino do Sul, que era o Reino de Judá, era mais fiel a Deus. Mas eles também, no final, se desviaram. E Deus trouxe o Reino da Babilônia contra eles. E eles levaram o Reino de Judá, cativo. Destruíram Jerusalém. Destruíram o Templo. E Judá foi levado cativo por 70 anos. Então, depois do 2 Cronicas. Tem mais três livros que falam da história de Israel. Ezra, Nehemiah e Esther. Esses livros não estão dispostos em ordem cronológica. A gente está, né, nesse estudo, esses livros estão na Bíblia depois de 2 Cronicas. Mas, cronologicamente, eles estão no meio desses acontecimentos nos livros. A ordem dos acontecimentos não é Ezra, Nehemiah e Esther. Então, a gente quer falar sobre esses três livros. São lições muito importantes que a gente pode ter de Deus na nação de Israel. Então, a gente começa em Jeremias 29. Versículos 10 e 11. Assim diz o Senhor. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então, aqui ele fala especificamente de que haveriam 70 anos de cativeiro. E isso foi exatamente o que aconteceu. 70 anos. E está falando de Judá na Babilônia. E uma das coisas que ele fala aqui é de trazê-los de volta para a terra. E aqui fala, eu sei os planos ou os pensamentos que tenho para vocês, de paz e não de mal, e de dar esperança em futuro. Provavelmente muitos de vocês já ouviram esse versículo. E provavelmente vocês não escutaram nesse contexto. E infelizmente esse é um versículo que é tirado muitas vezes de contexto na Bíblia. E as pessoas muitas vezes veem isso e falam assim, olha só, Deus tem um plano e um futuro para mim. Mas aqui ele está falando sobre a nação de Israel. Isso é verdade para nós também? Sim, provavelmente a maior parte disso. Mas esse versículo não está falando de nós como igreja. Está falando de Judá. Ele está falando, eu não terminei minha obra com vocês, eu vou trazer vocês de volta. Isso é importante a gente perceber que contexto é tudo. Porque você pode pegar qualquer versículo da Bíblia, tirar do contexto e fazer ele significar qualquer coisa. Então você tem que ter muito cuidado para sempre entender o contexto do versículo. Então, aqui Deus está falando assim, eu vou trazer vocês de volta para a terra, mesmo que eu mesmo tenha tirado vocês para a Babilônia. Eu tenho um plano para vocês. Ele diz, plano de paz e não de mal. E Deus está trabalhando em toda essa situação ali. Que também é muito importante para a gente lembrar. Mesmo quando as coisas estão ruins, Deus continua trabalhando. Agora, o que acontece é, tem outra propícia que é muito importante. E o que acontece é que tem uma outra profecia que é muito importante, que está em Isaías 45, versículo 1. E aqui ele fala de Ciro. Quem é Ciro? O Ciro era um dos reis da Pérsia. O rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Ele tinha um reino gigante. Cidades belas. Eles tinham os jardins suspensos. Era um reino muito, muito bonito e poderoso. E o que aconteceu? No decorrer dos anos, a Babilônia começa a ir pelo caminho errado. E eles começam a se enfraquecer de algumas formas. E um outro reino se levanta. O reino Medo-Persa. Agora, isso é uma combinação dos povos Medos e Persas. Esses caras começam a surgir e eles odeiam a Babilônia. E eventualmente eles atacam a Babilônia e destroem o reino. E agora, o maior poder da época são os Medo-Persas. E os Persas acabam tomando o controle e eles estão dominando tudo. Então, o rei Ciro é um desses reis. E Deus fala dele, fala dele ou com ele? Fala sobre ele, fala dele, centenas de anos antes do reinado dele. Isaías estava fazendo essa profecia aqui e ainda no reinado do rei Ezequias. Enquanto Judá ainda estava indo muito bem. E agora, centenas de anos depois, eles estão no cativeiro. E eles chegam para o rei Ciro e falam assim, Senhor, nós temos uma profecia sobre você. E daí ele vê o nome dele ali nas Escrituras. E o que diz sobre ele? Olha aqui em Isaías 45, versículo 13. Eu levantarei esse homem em minha retidão. Farei direitos todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os exilados. Sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. E ele fala exatamente o que o rei Ciro vai fazer. Ele vai libertar o povo. E vai reconstruir a minha cidade. E ele vai fazer isso de graça. Quão incrível é isso? E o que a gente percebe pela história é que o rei Ciro ficou muito impactado com isso. E ele, quando ele descobre que o nome dele está ali, ele fica, cara, isso é incrível. E ele faz exatamente o que a Bíblia estava dizendo. Ele liberta esses prisioneiros, os cativos, e envia pessoas de volta para reconstruir Jerusalém. Então esse é o primeiro grupo que sai do cativeiro. E debaixo da liderança de um homem chamado Zerubabel. Eles voltam para a cidade de Jerusalém e começam a reconstruir a cidade e reconstruir o templo. E isso é uma coisa muito bonita. Mas o que acontece? Tem todo tipo de problemas que surgem. A construção para. E daí vai para outro rei. E depois passa para o reinado do rei Darius. E depois eles voltam para esse rei e falam assim, Alteza, nós precisamos ainda da sua ajuda para concluir essa obra que o rei Ciro tinha começado. E aí o rei fala assim, beleza, então vamos mandar todos os suprimentos, tudo o que é necessário para reconstruir o templo. E aí ele escolhe um líder para conduzir essa outra equipe e o nome desse líder é Esdras. Esdras era um sacerdote. Ele era da linhagem dos sacerdotes em Jerusalém. E ele conduz esse grupo e ele começa a trazer o povo de volta para Deus. Chamar o povo de volta para Deus. Ele começa a trazer o povo de volta para a lei. Ele fala assim, gente, olha o que é escrito aqui, a gente precisa voltar, a gente fez tudo errado, a gente precisa voltar a obedecer a Deus. E eles continuam a trabalhar no templo e concluem a construção do templo. Por volta de 500 antes de Cristo. E logo depois disso tem um outro grupo que vem. E esse é o cara chamado Nehemiah. Nehemiah era um copeiro do rei. E esse é o cara que eles dão toda a comida do rei para ele. E eles falam, olha, toma isso aqui. E aí a gente vai ter certeza se você não morrer. Porque se fosse morrer alguém, queriam que morresse ele, não o rei. Então ele é o cara que prova todas as comidas e todas as bebidas do rei. Para garantir que não tem nada envenenado. Que trabalho, né? Segurança no trabalho. Então esse cara um dia está ali diante do rei e ele está perplexo. Ele tem jejuado e orado pelo povo dele. E o rei olha e percebe que ele está diferente e fala assim, o que aconteceu? Eu nunca vi você triste antes. Porque se ele estiver triste na presença do rei e o rei não gostar disso. O rei pode mandar prendê-lo. Ou se for uma coisa bem séria, pode mandar matá-lo. Então Nehemiah está numa situação estressante. Ele faz uma oração rapidamente, tipo, Deus me ajuda. E ele dirige a palavra ao rei. E ele fala, como eu poderia estar feliz se o meu povo e minha cidade estão em ruínas? E o rei fala, o que você quer dizer? Ele fala assim, eu preciso voltar e reconstruir os muros. E ajudar a reconstruir a cidade. E o rei fala, quanto tempo isso vai demorar? E quanto de suprimentos você precisa? E o rei dá para ele tudo o que ele exigiu. E provavelmente esse era o rei mais poderoso do reino perso. Esse era o rei Artaxerxes. Esse era o rei Artaxerxes. Então esse, naquele momento, era o cara mais poderoso do mundo. Ele dá para Nehemiah tudo o que ele precisa. Cara, isso é impressionante. Então Nehemiah percebe, cara, isso é de Deus. Então a gente tem um ditado aqui na Calvary que é assim, onde Deus nos direciona, Deus provê. Parece mais legal em inglês. Porque rima. Mas basicamente era tipo assim, olha, eu estou mostrando para você que é isso que eu quero que você faça e eu vou te dar tudo o que você precisa para fazer isso. Então Nehemiah agora vai de novo para Jerusalém com outro grupo de judeus. E ele se torna um governador ali na região. Então ele presta conta diretamente para o rei. E ele está trabalhando principalmente na construção dos muros. Porque naquele tempo isso era a coisa mais importante para a segurança de uma cidade. E o rei Nabucodonosor tinha destruído todos os muros da cidade completamente. Então eles tinham que reconstruir os muros e fazê-los mais altos e fortes. Então acontece todo tipo de coisa também nessa história. Os inimigos dos judeus vêm e atacam a cidade. Começam a ameaçá-los. E esses caras têm que acabar trabalhando com as ferramentas em uma mão e as armas na outra. Então é uma situação bem tensa por um período. Mas durante tudo isso Nehemiah reconstrói a cidade. Chama o povo então para voltar a morar na cidade. Porque até ali quem estava morando na cidade era uma parte bem pequena da população. Chama o povo de novo então para a lei e para celebrar as festas do Senhor. E eles fazem ali uma revolução no povo de Israel. Então essa é uma história que exemplifica muito bem para a gente o trabalho, a obra que Deus pode fazer através de um homem liderando o povo. Então depois disso a gente tem o livro de Esther. Esther acontece meio que entre esses dois livros. O livro de Esther conta uma história que é muito bonita. Que é a história do rei Assuero. Que é um dos reis da Pérsia. E ele tem um problema com a esposa dele, a rainha. E ele banha ela. Ele expulsa ela e nunca mais quer olhar na cara. E ele fala assim, eu preciso de uma rainha nova. E eles fazem tipo esse concurso, essa seleção das mulheres mais bonitas ali do Império. E ele imagina tipo, traz todas as mulheres bonitas aí que eu vou escolher a que eu quero. E no meio disso tudo eles chamam, escolhem uma das judias que está morando na Pérsia. E o nome dela é Esther. E aparentemente ela era muito bonita. E ela é a que o rei escolhe para ser a nova rainha. E no meio disso tudo, o braço direito do rei é um cara chamado Amã. Então isso é uma longa história, mas basicamente ele odeia os judeus e faz de tudo para prejudicá-los. E ele meio que engana o rei para fazer um tratado que decreta a morte de todos os judeus. E Esther está ali e ela tem um papel importante de intervir na situação e impedir que o povo seja morto. Ler a história é muito melhor do que o que eu estou explicando. Eu estou dando só um resumo bem rápido. Mas então isso acontece, os judeus vêm e os judeus batalham contra eles e eles vencem. É uma vitória muito importante para os judeus. E acabam, esse cara Amã acaba morto. E isso tudo acontece em mais ou menos 479 a.C. E por causa disso eles celebram um feriado que é Purim. E esse é um dos feriados que os judeus celebram todos os anos que não está na Bíblia. E o outro é o Hanukkah. Então esses são os livros que seguem ali depois do segundo livro de Crônicas. E o que a gente vê nesses livros? Que a gente vê que Deus é fiel. Tem várias outras lições, mas o ponto principal ali é de que Deus é fiel. Deus é tão fiel ao seu povo. Sim, eles foram para o cativeiro. Mas ele não deixou eles lá no cativeiro. Deus não leva a gente para uma situação difícil para abandonar a gente lá. Ele sempre está conosco no meio disso. E ele sempre tem um plano para nos trazer de volta. Mesmo quando é nossa culpa. Lembra quando a gente falou sobre o maior problema na igreja? O maior problema na igreja hoje em dia somos nós. Nós, seres humanos, somos extremamente egoístas. E por causa do nosso egoísmo, a gente causa todo tipo de problema na igreja. E a gente deixa o que Deus estava planejando para nós vivermos porque a gente está causando problema na igreja. E a gente vê na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que cada um de nós que nasceu de novo em Cristo e que tem o Espírito Santo, nós temos uma escolha a fazer cada dia. Na verdade, a cada minuto de todos os dias. Você pode escolher seguir o Espírito Santo ou os seus próprios desejos. Ou o mundo. Mas é isso. Se você segue um deles, você tem boas consequências. E se você segue os outros, você tem más consequências. Às vezes as consequências são bem pequenas. Às vezes as consequências são gigantescas. Depende do que você está fazendo errado. Então, o reino de Judá, eles estavam fazendo tudo errado. Eles se afastaram de Deus. Começaram a praticar bruxaria e feitiçaria. Começaram a fazer sacrifício de crianças. Eles se envolveram em idolatria muito séria. E Deus envia profetas atrás deles, dizendo, Guys, o que vocês estão fazendo? Isso não é certo. E eles não deram ouvidos. E começa a ficar pior. E Deus envia mais profetas. Gente, o que vocês estão fazendo? Volta para Deus. E eles não escutam. Então, o cativeiro da Babilônia é um resultado, uma consequência das escolhas deles. Eles escolheram terrivelmente. Eles escolheram abandonar o Senhor que trouxe eles para essa terra. E as consequências vieram sobre eles como resultado. Mas mesmo quando eles estão sofrendo as consequências pelas suas escolhas ruins, Deus continua com eles. O que a gente vê em muitos dos livros dos profetas, eles acabam falando do que está acontecendo nesse tempo do cativeiro. Se você ler o livro de Ezequiel, ele está profetizando durante o cativeiro na Babilônia. E talvez um dos mais famosos seja o livro de Daniel, que também está profetizando durante o cativeiro. E depois você tem o Jeremias, ele está profetizando antes, anunciando que vai acontecer o cativeiro. E depois, enquanto eles estão no cativeiro, ele continua profetizando para as coisas. Então, a gente vê que Deus continua trabalhando e continua falando com o povo, mesmo nessas situações difíceis. E aí, no meio disso tudo, ele fala assim, ó, 70 anos e eu vou trazer vocês de volta. Então, ele fala, eu tenho um plano para vocês ainda e eu ainda vou fazer o bem na vida de vocês. Então, por que Deus faz isso? Porque Ele é fiel. É quem Ele é. É parte da natureza dEle, é parte do caráter dEle. Então, agora a gente começa a olhar para a fidelidade de Deus. Porque esse é o mesmo Deus que a gente serve hoje. Então, da mesma maneira que Deus foi fiel para o povo de Israel, Ele é fiel para nós como igreja. Nós somos Israel? Não. Eles são Israel e nós somos a igreja. São duas entidades separadas. Deus trabalha diferentemente em cada uma delas. Ele tem alianças e acordos diferentes com elas. Mas o caráter de Deus não muda. Então, quando Ele é fiel para Israel, Ele é fiel para nós também. Então, vamos olhar alguns versículos aqui. Jeremias, capítulo 31. Versículos 3 e 4. Então, aqui Ele está falando do amor dEle pelo povo. Ele fala da lealdade do amor dEle. Isso também é muito importante para a gente entender. A gente tem essa ideia de que é possível acabar o amor. Isso não é verdade. O amor verdadeiro, Ele é leal. E Deus mostra isso bem aqui. O amor dEle nunca muda pela nação de Israel. Mesmo enquanto eles estão no cativeiro, o amor dEle não muda. E o que Ele diz para eles no versículo 4? Ele diz, Eu a edificarei mais uma vez. Você será reconstruída. Ele diz, Embora a sua cidade tenha sido destruída. O templo do Senhor já era. Eu vou reconstruir. E é o que Ele faz. Ele começa com Ciro, usa o rei Dario. E depois também Artaxerxes. E através desses reis pagãos, Ele reconstrói a cidade. Deus não se importa se o cara é pagão, se ele é ateu, o que Ele é. Ele vai continuar fazendo o que Ele diz que vai fazer. A gente vê Deus usando nações pagãs para trazer juízo sobre a nação. A gente também vê Deus usando reis pagãos para abençoar o povo. Porque nada é impossível para Deus. Então, mais tarde, aqui no capítulo 31, Ele diz outra coisa. Olha aqui o versículo 35 e 37. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Deus diz, Eu criei as coisas no céu. Criei o sol, a lua e as estrelas. E Ele diz, Se essas coisas puderem ser removidas ou deixarem de existir, Daí, então, eu vou parar de amar o povo de Israel. E Ele repete no versículo 37. De uma maneira um pouquinho diferente. E Ele fala assim, Se os céus puderem ser medidos, Ou se os alicerces, os fundamentos da Terra puderem ser sondados, Daí eu vou abandonar o meu povo. A gente não pode nem sair da nossa própria galáxia direito, Quanto mais o universo. A gente não consegue ir até o centro da Terra e entender completamente tudo o que está acontecendo lá dentro. Então, o que Ele está dizendo? É impossível para Ele abandonar o seu povo permanentemente. Deus é fiel ao seu povo. Ele os ama. E o amor dEle não muda. Agora, olhe no Deuteronômio 9, 5. Nós já falamos sobre isso há algumas semanas. Algumas semanas atrás a gente falou disso, Então, olha lá de novo em Deuteronômio 9, versículo 5. Não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra deles, Mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, As expulsará diante de vocês, Para cumprir a palavra que o Senhor prometeu, Sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. O que ele está dizendo aqui, Ele diz, Não é porque vocês são tão ótimos, Ele está falando aqui, Não é porque você é tão legal assim que eu escolhi você. Ele disse, Eu vou fazer essas coisas através de você, Porque eu prometi aos seus antepassados. Tinha uma promessa feita a Abraão. E depois foi passada a Isaac e Jacó. E daí passa de Jacó para os seus filhos, Que são os patriarcas das doze tribos. E Deus diz, Mesmo sabendo que vocês são infiéis, Eu ainda vou completar o que eu disse, Porque eu prometi para os seus antepassados. É impossível para Deus não cumprir a sua palavra. Isso é uma coisa muito bonita. Porque Deus é totalmente íntegro em tudo o que ele diz. Imagina o mundo se os seres humanos fossem assim. A gente nunca ia dizer tipo assim, Ah, beleza, eu te ligo. Ou então tipo, Não, eu estou indo agora. Quando tipo, Pelos próximos vinte minutos você não está indo. A gente iria cumprir tudo o que a gente disse. A sociedade seria fantástica. É assim que Deus trabalha. Deus fala, Eu fiz uma promessa, Eu vou cumpri-la. Quando isso termina? Nunca. Porque Deus não pode quebrar as suas promessas. Porque isso iria contra a natureza dele. E mais um aqui, Deuteronômio 31, 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, Nem fiquem apavorados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, Vai com vocês. Nunca os deixará. Nunca os abandonará. E aqui ele está falando com muita clareza. Aqui o povo de Israel está se preparando para entrar na terra prometida. É bem antes da morte de Moisés. E ele está falando para a nação de Israel. E daí, basicamente, Depois de dizer isso para a nação de Israel, Moisés se vira e fala isso, Para Josué. Mas ele diz, O todo grupo de eles, E o seu novo líder, Eu nunca vou deixar você, Nem vos forçam. Então ele está falando para o povo, E para o novo líder. Eu nunca vou abandonar você, E eu nunca vou te deixar. Isso é muito importante, não é? Isso é muito importante. Porque quando Deus diz alguma coisa, Isso dura para sempre. Ok? Agora, Isso é parecido com o que a gente vê no Novo Testamento. Porque, como eu disse, É o mesmo Deus, É o mesmo caráter de Deus. Porque, como eu falei, É o mesmo Deus, E o caráter dele continua sendo fiel. Ok? E então, quando ele diz, Eu nunca vou deixar você e te forsar, Isso é quase exatamente o que Jesus disse, Quando ele estava descendo para o céu. E Jesus, quando estava subindo, Falou para os discípulos, Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Mano, isso é muito importante, não é? Isso é muito importante. Porque se Jesus tivesse dito assim, Olha, eu vou continuar com vocês, Enquanto vocês fizerem isso, isso e aquilo. Mano, nós estamos em problemas. Cara, a gente está bem encrencado. Porque a gente não é bom o suficiente, Para conseguir cumprir essas coisas. E isso é uma coisa importante. Porque há igrejas lá, Porque tem igrejas aí, Que estão ensinando isso incorretamente. E eles falam assim, Jesus morreu por você. Ele te deu salvação. É um dom de Deus. Mas se você não fizer isso, isso e aquilo, Aí ele não vai cumprir. Então esquece, Porque está todo mundo chegado. Nenhum de nós vai conseguir fazer o bom, Para conseguir manter a nossa salvação. Ser bem o suficiente, Para alcançar a salvação. Então eles estão pervertendo a graça. Eles dizem, Você recebe de graça, Mas você tem que trabalhar para mantê-la. Não é assim que funciona. Porque Deus é fiel o suficiente, Para nos dar esse dom, Esse presente, E nos sustentar, Nesse dom, Nessa graça. E é isso que o Novo Testamento nos diz. Olha aqui, Em 2 Tessalonicenses 3, 3. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá, E os guardará do maligno. Bem simples, Deus é fiel, Ele vai nos fortalecer, E nos guardar do maligno. Isso é bem importante para nós, Porque, de novo, Tem igrejas por aí, Ensinando coisas meio estranhas. Porque você pode fazer alguma coisa, Que vai dar uma brecha, Para um demônio vir, E viver com você na sua vida. Quando você peca, Um demônio vem, E você pode até ser possuído por ele, Ou você pode ser parcialmente possuído, Porque parte é o Espírito Santo, E parte você está possuído pelo Espírito Maligno. Eu não consigo nem falar isso, Sem dar risada, Porque é ridículo. Ou tem tipo, Esse demônio que fica perturbando você ali, Incessantemente, E você não tem nada para fazer, Para parar isso. E se você pagar 3 mil reais, Você pode ir para o curso de cura e libertação. E daí você vai ser liberto. Mas sem a oferta, já era. Isso é lixo. Desculpa, é lixo. Isso não é bíblico. O que Deus está dizendo é, Ele é capaz de, Guardar você do maligno. Não somos nós, Não sou eu que tenho que lutar contra o maligno. Graças a Deus, né? Ele é muito mais poderoso do que nós. Mas o Senhor nos protege. É por isso que Ele nos deu o Espírito Santo. Jesus estava com os discípulos, E Ele disse, Eu estou aqui, eu vou proteger vocês. Mas é melhor que eu vá e o ajudador venha, O Espírito Santo venha. Porque o poder do Espírito Santo é melhor do que ter Jesus conosco pessoalmente. Imagina isso. É assim tão poderoso que o Espírito Santo é. Então, você não precisa se preocupar com essas coisas esquisitas que essas igrejas estão ensinando. Não fica com medo dos demônios. Eles vão tentar atacar você. Repreende eles no nome do Senhor. Manda eles embora. O Senhor é mais poderoso do que eles. É só com isso que a gente tem que se preocupar. Em Tiago, ele diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. É isso. Ele só falou, resista. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo é muito mais poderoso do que o próprio Satanás. E é assim tão importante que a gente tenha o Espírito Santo. Então, o que ele está dizendo aqui? O Senhor é fiel. Ele te deu o Espírito Santo. Ele vai te proteger. Boas notícias, né? Mais um versículo aqui em 2 Timóteo 2, 11 a 13. Essa palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele, com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, agora ele diz várias coisas. Ele diz, se morremos com Cristo, quando nós cremos nele, nós vamos viver com ele. Nós temos essa promessa, a esperança da vida eterna. Ele diz, se nós perseverarmos, nós vamos reinar. Isso também é uma boa notícia. Reinar com Cristo. Isso é demais, né? Mas aí ele diz, se nós negarmos a ele, ele também vai nos negar. Isso é pesado. A gente vai voltar nisso. Mas no 13, ele fala, se somos infiéis, ele permanece fiel. Essa é a natureza dele. Por isso que ele diz, ele não pode negar-se a si mesmo. A natureza de Deus é a fidelidade. Também é amor. E tem várias outras coisas que fazem parte da natureza dele. Se ele para de ser fiel a nós, ele está negando a ele mesmo. E ele não pode fazer isso. É impossível. Então, isso é uma notícia boa para nós. Nós somos fracos. Nós somos pecadores. A gente está pecando toda semana. Você não vem aqui e sai uma pessoa transformada que vai passar a semana inteira sem pecar. Isso não acontece nunca. Com nenhum ser humano. Então, toda vez que a gente peca, a gente está falhando com Deus. A gente sabe o que a gente deveria fazer. Está tão claro nas Escrituras. Ele nos fala, faz isso, isso e aquilo. E a gente não faz. E fala, olha, não faz isso. E a gente faz. E às vezes a gente faz até conscientemente. Nós somos totalmente infiéis a Deus. E o que isso significa? Significa nada porque ele continua fiel. Agora, é lógico que a gente tem consequências negativas cada vez que nós cometemos esses erros. Então, a gente não quer cometer esses erros porque então vamos enfrentar as consequências. Então, a gente não quer cometer esses erros para não enfrentar essas consequências. Mas Deus permanece fiel. Ele nunca nos deixa e nunca nos abandona. Porque é o caráter dEle. Mas, voltando ali um pouquinho no versículo 12. Diz ali, se nós o negarmos, Ele também nos negará. Isso é uma coisa importante da gente entender. A gente não pode perder a nossa salvação. Mas a gente pode abandoná-la. O que eu preciso? O que eu quero dizer? Digamos que você perdeu sua chave. E você está tipo pensando, cara, cadê minhas chaves? Você quer suas chaves. Você precisa delas. Mas você não consegue encontrá-las. Isso é perder suas chaves. E às vezes você está ali em pânico e tipo assim, cara, eu preciso sair, eu preciso entrar para o carro e eu não acho. Isso não acontece com a salvação. Tipo, cara, cadê minha salvação? Eu não consigo encontrar. Deus tirou de mim? Não, Ele não. Não. Nunca. Deus nunca vai fazer isso. Porque Ele permanece fiel mesmo que você não seja. Mas, quer saber, se você fizer uma coisa tipo, eu não quero minhas chaves. Eu não quero mais esse carro, não preciso mais dele. E você pega suas chaves e joga no rio. O que você está fazendo? Eu não quero. Pode levar embora. Você está se desfazendo disso. Se você não quer sua salvação, tudo bem. Deus nunca vai forçar você a ser salvo. Então, você pode negar a Cristo. E pode jogar fora sua salvação. Mas você não vai perdê-la no sentido de que alguém tirou isso de você quando você ainda queria. Esses versículos são muito importantes para a gente entender. Deus é fiel. E o último versículo, e a gente vai encerrar aqui. Romanos 11, 29. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. É isso. Só isso. Ok? Que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que se Deus te der alguma coisa, ele não vai tomar isso de volta. Especialmente falando de dons. Tem caras que são ótimos mestres da palavra. E eles podem cair em pecado. Eles não deixam de ser grandes mestres da palavra. E aí Deus fala assim, ó, você caiu em pecado, vou tirar seu dom. Não é assim que Deus trabalha. Ele é fiel. O chamado também. Isso é uma coisa importante também, porque a gente tem muitos tipos de chamado e a gente não entende muito bem isso. Mas a gente é chamado para ser o povo de Deus. Israel foi chamado para ser o povo dele. Eles não perdem isso. Mesmo que eles caem em pecado. Eles continuam não perdendo o chamado de Deus sobre eles. Por quê? Porque Deus é fiel. Esse é o Deus que a gente adora. Ele é sempre fiel. Ele é sempre consistente. Ele sempre está lá para nós. Não importa o que você esteja passando. Não importa o quão grave seja o seu pecado. Ele ainda te ama. E Ele nunca vai te deixar e nunca vai te abandonar. Cara, isso é demais. E é isso que a gente vê na história da nação de Israel. Eles estão em pecado gravíssimo. E Deus dá para eles as consequências daquelas atitudes. Mas Ele nunca os abandonou. E Ele traz eles de volta. E sabe o que acontece? Depois, eles perdem a terra de novo. No ano 70, depois de Cristo, eles perdem a terra e estão fora de vez. E por praticamente dois mil anos, eles não têm terra. E aí Deus traz eles de volta. Eles são o único povo na história do mundo que não tiveram uma terra e depois conseguiram uma terra e daí perderam a terra e daí conseguiram ela de novo e daí perderam ela de novo e conseguiram ela de novo. E isso nunca aconteceu com nenhum outro povo na história da humanidade e ainda conseguiram manter a identidade deles como povo. Como a gente explica isso? Deus. Eles são o povo de Deus. E Ele faz coisas incríveis através desse povo. Então, a gente vai ter um tempo de louvor agora para adorar esse Deus no crime. A gente tem a ceia lá no fundo e você pode ir lá e tomar a ceia quando você estiver pronto. Então, vamos ficar de pé e adorar o Senhor.